Olá família, evangelizar nossa missão, olá povo amado, formado e desejado no coração de Deus. Sou eu, o seu irmão em Cristo Jesus, o Toninho Gomes, e nós já nos encontramos nesse dia reunidos em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. E é debaixo dessa união fraternizada, Pai, Filho e Espírito, que nós temos a oportunidade de colocar a planta dos nossos pés ao chão hoje, para construir essa nova história na presença de Deus. Queridos irmãos em Cristo, eu sou o Toninho Gomes, e nós já vamos hoje clamar para que o Espírito Santo de Deus, possa vir da vida, a nossa vida hoje, uma vida na presença de Deus, uma vida voltada toda para Deus. Vim de Espírito Santo, vós que enche os corações dos vossos fiéis. Vim de Espírito Santo, vim de Espírito Santo, vim de Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão, da bem-aventurada, sempre vim de Maria. Aleluia, glória a Deus, pela tua bondade, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Amém. Queridos irmãos em Cristo, o evangelho que nós vamos partilhar hoje, ele se encontra no livro de Lucas, O capítulo é o 19, os versos é do 11 ao 28, e é o evangelho da liturgia diária atualizada no tempo real. Estamos nós também, vivendo a trigésima terceira semana do tempo comum. Já quero também, nesse momento, ir acolhendo a todos os nossos irmãos que nos ouvem no Brasil, no exterior, os nossos irmãos que nos ouvem pelas redes sociais, Instagram, Telegram, WhatsApp, os nossos irmãos que nos ouvem no YouTube, na página Evangelizar Nossa Missão, os nossos irmãos que nos ouvem pelas ondas das raios, que ajudam nesse projeto evangelizador. Queridos irmãos, sintam todos vocês acolhidos na paz de Jesus. E é debaixo dessa paz de Jesus que nós vamos partilhar o evangelho de hoje. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola. Porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse, Os cidadãos, porém, os cidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo, Nós não queremos que esse homem reina sobre nós. Mas o homem foi coroado, rei, e voltou, mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse, Senhor, as cem moedas renderam dez vezes mais. O homem disse, muito bem, servo bom, como for fiel em coisas pequenas, receba o governo de dez cidades. O segundo chegou e disse, Senhor, as cem moedas renderam cinco vezes mais. O homem disse, recebe tu também o governo de cinco cidades. Chegou outro empregado e disse, Senhor, aqui estão as tuas moedas que guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo, recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse, Senhor, o homem disse, servo mal, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabes que eu sou um homem severo que recebo o que não dei e colho o que não semei. Então, por que tu não depositaste o meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes, tirai as cem moedas e dai àquele que tem mil. Os presentes disseram, Senhor, este já tem mil moedas. Ele respondeu, eu vos digo, a todo aquele que já possui, será dado mais ainda. Mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a estes inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos em Cristo, o Senhor, hoje a parábola vai nos falar também, nos levar a perceber que o pano de fundo dela é os talentos que Deus nos dá. que nós possamos ser observando. Não basta estar preparados, esperando passivamente a manifestação de Jesus. É preciso arriscar e lançar-se a ação para que os dons recebidos, frutifiquem e cresçam. É preciso ter coragem de dar um passo à frente. É preciso pegar, usar, gastar os talentos que Deus nos dá na obra de Deus. Não enterrar os talentos. Às vezes nós enterramos os talentos que Deus nos dá. Do ir e de evangelizar. O talento de ajudar alguém que está acamado. O talento de visitar o irmão que está no hospital. O talento de ajudar o irmão que sofre. Nós perdemos essas oportunidades na vida porque nós enterramos os talentos que Deus nos dá. Mas um dia vai ter a cobrança. E nós vamos ter que responder na presença de Deus. O que fizeste do talento que eu te dei. Enterraste ou multiplicaste? E aí nós vamos ter que dar conta. Amém? Que Deus nos abençoe hoje, nesse dia. Para que nós possamos colocar em prática os talentos que Deus nos deu. De amar, ser amável. Duos parou.